E aí, tamo de Blitz, de Zeke's Blitz, né? Tá querendo chamar a atenção? Pô, mas você é tão, tipo, 15 anos de idade, não é? Por que tu parou de ficar com o Gabriel? Bom, respondi porque já é a sexta mensagem que ele fala disso, velho. Eu tava só ignorando. Quem quer dizer Gabriel? Não é ninguém, ele tá inventando uma pessoa pra fingir que eu ficava com um homem antes. E essa é a piada, entendeu? É isso. Tá, a gente tem uma Chojin. Ai, cara. Ei, Manazani, it's time! WW Carry? Cara, pior que eu não sei se eu consigo jogar de Zeke's nesse spot, mano. Foda-se, se eu tankar, eu tanquei. Vou te open, mano, vou te open. Mano, tipo, eu tenho zero Zeke e zero Blitz, pô. Como que eu jogo? Tá, só que a gente tem um problema. Porque a build dele é Titans. E quem é meu second carry? Poderia ser o Zeke's. 1 barra 27. Eu não vou conseguir fazer full lose, mas pelo menos eu pego o Prio no carrossel. O meu Warwick, ele é imoral. Zig second carry? De Deathblade? Esse que é o problema, velho. Rapaziada, passando aqui rapidamente pra pedir que se você estiver curtindo o vídeo, se inscreve no canal aí e deixa o like também. Vai, se inscreve aí, rapaziada. Ei, não pula não. Vai, se inscreve. Se inscreveu? Beleza. Obrigado, então. Valeu, falou. Esse Warwick é muito forte. Pô, esse é um Warwick 1, mano. Boa loss. A Titans precisa ter, pelo que eu entendi. E eu não consegui a prioridade no carrossel perdendo 3 rounds, pô. Cara, como que pode, pô? Nossa, velho. FF, mano. Titans mais QSS, Guinness, Rebate. Cara, eu literalmente tô com as stats abertas aqui, cara. Quer dizer, esse é pior do que a Guinness. A magia não paga, velho. Ou será que paga? Nossa, esse cara vai fazer o erro de zigs. Eu ganho dele? Não, né? Cara, seguinte. Uma Good Lose aqui. Tá, seguinte. Três peças. É só a Riot não me dar esse malucão aqui, cara. Tem como? Ela não me dar esse malucão aqui? Ele já roubou meu bolso. Já tá bom, velho. Tá liberado vir WW na loja. Tá pedindo demais, man. Já que o board fica bonitinho, né, cara? Olha isso. Level 6, 6 vanguardas. É que vai demorar um pouquinho, né? Ah, vai tomando! Quando o jogo é assim, mano. Ele dá tudo errado do começo ao fim. A gente já sabe que é um presságio. Eu preciso dropar uma Titans aqui, mano. E achar um Warwick 2. Eu vou ter que fazer QSS, mano. QSS Titan, se for. Xojin. QSS. E eu volto de Titans. Já me estressei. Porra, imagina eu, cara. Me... Oh my god. A criatura fica mais forte. Ah, é o ganho desse cara. Ele pegou Jornada. Alguém me falou que o Jornada, apesar de estar mostrando 175, eles não nerfaram de verdade. Ele continua sendo 190 e poucos de gold. Cara, a parada é que o Warwick 2, ele é tão quebrado com o Cetro, que ele estabiliza muito. Só que, tipo, não era pro jogo estar sendo esse sufoco, né? A bis dele é Cetro e Titans. O terceiro item, foda-se, velho. Tá safe, tá safe. Eu só preciso hitar, mano. E isso não é bis porque ele já ganha attack speed permanente, pô. Olha quanta attack speed ele já ganhou, mano. 21%. Só que não vai passar bow de novo, tá ligado? Tipo, a minha chance de ter pego bow era no primeiro carrossel. Que eu perdi 3 rounds e não peguei a prio, pô. Caralho, veio custo 1, mano. Eu queria achar o Mordeca, velho. Eu dropo isso pra pôr Mordeca, não? Só que eu pego confusão mental pra jogar de EZ, velho. Acho que eu perco, né? Vamos, Iggs, trabalhe. Boa. Olha isso, vocês têm noção que eu tô estricando, cara? O não é válido pra Warwick? Não. Nem a pau. Cara, cadê, velho? Eu tenho 4. 4. E é muito engraçado, porque daí do nada vem uns 8 Warwick, né? Tipo, é sempre assim, velho, quando você tá de re-roll. Porque o jogo só é escritado, tanto faz você roletar ou não. Você só tem que saber a hora que você vai roletar. E no patch note que ele só vem quando uiva? Caralho, eu achei que era, mano. Por que eu não coloco os Iggs na terceira casa pra snapar qualquer do canto? Sou nobinha. Por favor, Titans, por favor. Por favor. Yes! Meu Deus, eu só vou conseguir comprar tudo o que eu quero, pouco. Muito lento isso. Merda, foi lag e dif, pô. Tá, falta um WW, Gaze. E três Iggs. Eu queria hitar os dois, mano. Eu vou conseguir comprar tudo o que eu quero. E aí, eu vou pra Zeraf, mano. Vou nicar o Rumble, velho. E aí, eu vou pra Zeraf, mano. Tá bom, tá bom. A gente não tá mal no jogo, não, velho. Ah, o cara vai pegar nove e botar dez portais, mano. Eu não sei como as pessoas gostam desse encontro, velho. Desse portal, mano. É sempre a mesma coisa que acontece. Bom, pelo menos eu tô feliz com o meu WW. Mas não é, essa partida aqui foi bom aqui, SS, porque o cara ali tá de seis temporais, mano. E aí, vai passar? Passa muito. Hum! Mano, por que que ele foi pra EZ com confusão muito ruim? Pô. Nossos itens, eles são péssimos também. Agora que eu vi, cortado. Me dá agonia ver esse golem aí, é triste? Ah, o meu até foi bom, né? Tipo, combamos as três sinergias. Mas, tipo, é que eu já sei que eu não vou ganhar o jogo, né? Porque tem o cara que vai hitar dez portais. Isso é muito chato, já saber que o cara ganhou o jogo. Mas acho que no top quatro a gente já tá, mano. Tem vida pra chegar no dez? Tem, eu acho que ele pega... Ah, tipo, a única coisa que pode acontecer é ele não hitar a Noha. Mas dez ele tá. Opa. Estou pronta para uma nova aventura. Briar dois, mano. Ah, jornada. Mas tinha que vir briar na jornada? Não. Nove ele vai pegar, porra. Só que ele vai pegar nove com pouco gold. Ele pega nove. Seria bom se ele perdesse esse round pra ele ficar com uma vida só, mano. Pra ele ter que pegar nove no cinco com um. Olha aí meus igs errando as bombas, mano. Ah, isso aqui é oito metamorfos, né? E aí? Tá, ele tá com uma vida só. Eu give esse mágico, velho. Pra pro ver, velho. Anopo? Cara, próximo round eu tô oito. E eu vou roletar pelo quê? Isso aqui é melhor, na real. Ah, ele tá sem um de gold. Ah, perdi mais um round. É um cara de jornada, mano. Briar dois. Morgana dois. Esse caralho, ele tá muito grande aqui. Esse lobby tá bem grande, mano. Ei, o WW clica aqui, será? Não. Faltou a Guinsoo. True, man. Cara, e esse Rumble que eu tô segurando faz três anos, mano? Agora a gente é melhor amigo? Não. Quer ver fogos de artifício? Eu ofereço minha ajuda. Vamos agir com cautela. A gente tá jogando pra pegar top 4 aqui pela HP, mano. Mano, porque tem cara de 10 portais, tem cara de jornada, tá? Bem maluco, velho. Ó, o cara de jornada tomou dos 10 portais, mas ele não morre, velho. Merda. Eu acho que ele só perde pro cara de 10 portais. Pô, finalmente, velho. Isso aqui era pra ser um EZ, né, mano? Bom, essa é a nossa comp, mano. Foi o que deu. 10 portais? Não, é o cara de arcana. Pô, mas ele tá grande também, não? 6 intelectuais, 5 arcanas, velho. Oh my god! Vamos, time. Vamos, time. Vamos, time. Pega Guinso no carrossel. Vou pegar. Ei, jornada morreu. Não, ganhou. Ei, dá pra pegar top 2 pela HP. Não, top 3, né? Eu acho. Nossa, tem outro portal ali. Tem outro Bastia. Temporal, mas, porra. Meu Deus, Diana 2. Tá, Dodge aqui é bom. Eu não tenho nenhum TK, né, mano? Pior que o TK é mó bom, velho. Olha isso. 6 temporais. Jornada. 8 metamorfos. Cara, esse Lope tá muito grande, velho. É o 10 portais. Yay! Ai, 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 ai. Alguém tem que matar esse cara de jornada, velho. Tá, o cara morreu aqui. Dano físico vira mágico. Isso é bom ou não? Eu tenho produção imutável. Vira DB. Ilisteira aqui. BF mais capa. Mais War Mog. Prefiro outro Charm, mano. Que merda, velho. Cara, dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Ele não tem Burst, mano. Pra passar no meu WW. Ei, mas ele tem uma Morgana 2, né? É, ele tem sim, guys. Não dá pra ganhar. Pô, mas foi quase, mano. Ei! Fala do Veiguinha, porra! Ei, dá pra brigar top 2! Sobrou só o cara de Karma. E o Temporal. E o Portal, velho. Oi, eu mereci um TK, não? Thank you. Passei um TK. Que merda, hein? Winnable. É winnable sim. Eu não passo de uma Vex 2, pô. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Divertido pra caramba esse Portal, pô. Foi quase. A arma só tá sendo jogada agora? Isso não é verdade. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Amém.